Pampa Debates, oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Pan e Saque Digital, dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz hoje o nosso representante do programa da bancada, que nós estamos bancada, viu, o secretário Márcio Biolque, da bancada extrema direita e o superior alívio. Tudo bem, não estou mais? Tudo bem, tudo bem. Eu sinto, sabe que eu não me ofendo, puxar isso. Não, 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 não. Eu acho que é motivo de orgulho, até partir do momento atual. Não, 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 não. É que eu encaro de uma maneira diferente. Tu tentas fazer isso de uma maneira... Te provocar. Não, não, não. De provocar, de fazer de uma maneira jocosa, etc. Não, jocosa não. Não, jocosa, jocosa. Mas eu não me preocupo, porque... Mas por que jocosa? É melhor o indivíduo ser um indivíduo ultradecente do que ser ultraindecente. E a direita é assim. É que eu gosto de ouvir, quando eu te chamo de extrema direita, eu disse, eu sou extremo direito. Claro, quando o indivíduo é um indivíduo... Não, pronto. Mas por isso que existe o sinistro, que é o errado, e o direito, que é o certo. De modo que eu prefiro ser certo do que ser errado. Só isso aí. Conhece? Mas eu acho que no momento atual, tu tem que te orgulhoso com a tua posição ideológica. Tu tem que estar orgulhoso disso. Por quê? Por quê? Eu estou em inferioridade? Mas qual é o problema? As minorias... Ah, as minorias. Ah, sim, sim, sim. E faz parte de uma minoria. Sim, sim, uma minoria. Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Márcio Biolto. Foi um prazer estar aqui, senhor. Prazer é meu, Paulo. Sabe que hoje eu fiz uma aposta. Se ele vier... Nem vou dizer o que eu apostei, né? Eu perdi a aposta. Confesso. Quem é o beneficiário? O beneficiário é a Vânia. A Vânia aposta. E o Renato não. Não, mas quando o Renato me garantiu... Não, hoje o secretário... Ele garantiu o Eliseu Padilha. Ele veio doente, veio aqui doente participar do programa. Prazer em tê-lo aqui, senhor. Satisfação é nossa estar aqui mais uma vez e... Aguardo uma nova função, né? O senhor sabe que o senhor é o meu secretário preferido, né? Dos que estão aqui. Ou porque o Hernani deve estar chegando. O Hernani está chegando, guardando para ter em campo ali. De balas prontas para o Japão? Então, sexta-feira, missão do governo, acompanhada por alguns empresários. Uma agenda que ficou condensada, porque são dois dias de deslocamento para ir e dois para voltar. E três lá? Três lá. E uma agenda bem interessante para o Rio Grande do Sul. Não é apenas aquela... Até por vocação e diretriz de ação da secretaria. Não é apenas... Não deixa de ser importante a relação diplomática. Mas a gente tem lá um dia relacionado ao carvão. Que menciono aqui rapidamente. Uma experiência interessante que o Japão passou. Todos nós lembramos daquele episódio do acidente nuclear em Fukushima. E o Japão é um país que já tem esgotado as suas fontes energéticas domésticas. E tiveram que pensar, prospectar quais seriam as alternativas para a geração de energia. Já que a demanda deles, per capita, é uma das maiores do mundo. E entre tantas tecnologias, eles chegaram à conclusão que a sustentável, nos dias de hoje, é a utilização do carvão. Eles importam carvão de três países. Nós visitaremos uma planta que consta que as pessoas trabalham de branco. Que não é mais aquilo que nós imaginávamos no passado. E também já fizeram estudos em relação à utilização do carvão gaúcho. Nós estamos no Brasil. Não tem como levar carvão daqui para o Japão, para gerar energia lá. Mas tem como atrair a tecnologia japonesa. Para uma futura utilização do carvão do Rio Grande do Sul. Que é um potencial, uma vocação. Que nós temos aí em abundância. E complemento, Paulo, no seguinte sentido. Isto precisa de uma agenda aqui e também via governo federal. Porque a gente precisa de um marco regulatório para a utilização dessa matriz energética. Então, um dia será esta agenda. Depois nós vamos ter uma agenda também com alguns bancos e médios e pequenos empresários japoneses. Que o governador fará uma palestra para aproximadamente 200 a 250 empresários. Também teremos, nesse mesmo dia aí, em Tóquio, em Hamamatsu, algumas agendas. E teremos também mais duas visitas. Uma em Xiga, que cumpre aí sim uma relação de estado irmão com o Rio Grande do Sul. E a cultura japonesa valoriza muito isso. A cultura japonesa de Xiga. É, é. E também uma muito bacana, que a secretária de meio ambiente está indo, a Ana Pellini. Que é a... Existe uma similaridade do sistema lagunar deles lá com a nossa situação aqui do Guaíba. Então, já foi enviado um projeto para avaliação com a pretensão de, no futuro, inclusive buscar um financiamento para a disposição do Guaíba. Então, lá será assinado um protocolo que dará mais segurança a essa intenção. E eu creio que, num futuro próximo aí, quem sabe, até o final do ano, a gente possa ter até mesmo esse projeto aprovado. Então, é uma agenda rápida, mas ela tem três, quatro pontos importantes. Vamos falar aqui sobre o carvão, que é uma vergonha que se faz com o nosso carvão. Essa é uma riqueza que o Rio Grande do Sul tem em Santa Catarina com menos intensidade, mas o nosso carvão é perseguido. É igual a fume e cultura. É, é verdade. É a perseguição do resto do país contra nós. Faz parte da nossa economia e ninguém tem o que nós temos. Na realidade, isso. Brigadeiro Raul José Ferreira Dias. Sempre, sempre uma satisfação, Paulo. Ainda mais numa mesa qualificada, como a de hoje. O Brigadeiro está com a ideia de refundar o PMDB, né? Um novo PMDB. Não, olha só, não é a ideia do Brigadeiro, Paulo. Vamos falar quem está liderando e tem essa ideia. Eu disse, ele é preciso criar novamente na arena. Não, não, não. É o vereador Walter Naugestein, que está realmente trabalhando nisso. O Naugestein está muito, muito focado nesse assunto. Por quê? Porque realmente um partido que não tem um ideário claro, que não tem uma doutrina clara para que os seus seguidores a sigam porque acreditam na ideia. Então, é uma coisa que é muito... Ele combinou com os russos isso, né? Não, não, olha só, é um projeto que... O Renan Calheiros sabe disso. Olha só, o Renan Calheiros tem... Nem sabe. Pois é, todos os partidos têm os seus Renans, têm os seus Calheiros, têm todos eles que têm os seus Temers, certo? Agora, tem partidos que têm mais do que outros. Ou só tem, né? Ou só tem. Ou só tem. Ou só tem. Então, vamos deixar bem claro isso. E o trabalho? Nós precisamos de partidos políticos, certo? O trabalho é um trabalho político. Então, se é um partido A, B ou C, certo? Vamos trabalhar nesse partido para realmente fazer um trabalho sério. E o vereador... Aqui ele já pediu a benção para o Pedro Simão, aqui no grupo. Certo? O vereador Walter Nagels tem feito realmente um trabalho muito bom nessa direção. Mas ele pediu a benção para o senador. Certo. Olha, Paulo, nós temos conversado, o vereador tem conversado com muita gente. E a minha participação ali é muito pequena. Agora estamos assistindo. Sim, certamente. E a nossa... A minha participação é muito pouca. Só no sentido, se eu já não atrapalhar o vereador, vai ser muito bom. O apoio militar, não é? Não, não. Diz que agora está em moda os militares do PMDB, né? Certo. Essa provocação não é minha. Essa foi antes do programa. Certo. E o outro aqui, prazer tê-lo aqui. Vai falar da nossa campanha do agasalha aí, com o comando da nossa federação israelita, mas é de toda a comunidade israelita. Parabéns aí, a nossa comunidade sionista, né? Então, parabéns aí pela iniciativa. Em sexta edição, né? Sexto, Paulo, primeiro obrigado por me convidar, por estar aqui hoje, estar com vocês, conhecer, né? Eu abenitorei. Todo o grupo. E espero que a gente não tenha que debater muito sobre o que eu vou falar, porque eu acho que é comum. É, isso não é. É, todos têm a noção. A ideia é a seguinte, nasceu há seis anos atrás, né? De uma coisa bem simples. Todo mundo acha importante participar da campanha do agasalha. Não tem ninguém que diga, olha, não é importante. Nós vivemos num Estado que ainda tem muita pobreza, né? E pessoas que realmente necessitam. Eu estava ouvindo vocês conversarem sobre futuro, sobre política, sobre ideologia, mas existe uma coisa prática, que é o frio vai chegar e as pessoas necessitam de agasalhos. E tem aquele lance, que eu estava ouvindo a conversa, né? De emagrecer, o que eu faço com a roupa? Está lá no armário. Olha aqui. O servidor barço viol que tem, olha, malas. Isso, já estava de olho nas roupas, né? E falado, eu fiquei salivando aqui. Mas viu o pior que vai emagrecer. Não, não, mas tem mais gente que precisava. Então, tem um lance simples, que é assim, nós sabemos que é necessário, mas nós não nos mexemos, é uma coisa natural. Em determinado momento, tu vai lá, pega a roupa e doa. Ok. Por que essa campanha do agasalho da comunidade judaica funciona? Porque, assim, ó, são sete caminhões. Tem gente que já vem com o dinheiro do bolso. Não, são sete caminhões. Tem uma sacanagem, o Hilton, desculpa, eu brinquei. Não, tem. Não me diz que já vem com o dinheiro do bolso. Eu gostaria. Nós estamos falando de política. Eu gostaria. Quem não gostaria. Eu poderia entrar nesse mundo aí com o maior prazer. Eu estou sentindo que... Agora, o que nós estamos fazendo é uma coisa interessante, que é assim, nós passamos de caminhões, em cada caminhão vai 20, 30 jovens, andando pela rua, pedindo que as pessoas atirem agasalhos pela janela. Então, você está lá em casa, tá? E, de repente, passa... E vocês vão ouvir, porque são carros de som que vão junto com o caminhão, né? Falando da campanha do agasalho, da comunidade judaica de Porto Alegre, Yom Mitzvah, né? E os jovens apitando, enchendo o saco, domingo e manhã. Mas daí você vai se dar conta que... Você corre para o seu armário, junta cinco, seis roupas e joga pela janela. Esse é o bacana, né? Não, as pessoas... Nós vamos até as ruas e pedimos que as pessoas atirem. E tem vários filmes, vale a pena entrar, colocar no Face, ou põe Yom Mitzvah, campanha do agasalho, e tu vai ver cenas impressionantes de jovens pedindo, atira, atira, e os caras tirando roupa, cobertor, né? E para sentir como funciona, em relação assim, ano passado, em um dia, nós arrecadamos 40 mil peças de roupa, em um dia de campanha, que não é nada demais. E nós abarcamos aqui, eu peguei alguns bairros, ó, Menino Deus, Bonfim, Santana, Santa Sicília, Auxiliadora, Monserrat, Petrópolis, Caminho do Meio, a gente atinge esses bairros com os caminhões. Mas fora isso, nós já estamos no sexto ano, as pessoas vão... Nós temos o drive-thru da solidariedade. Tá, tá domingo de manhã, vai sair para almoçar, né? Coloca um saco de roupa, cinco peças de roupa, dez peças de roupa, coloca no carro, tu vai ali na Hebraica, na João Teles, vai ter jovens, ele só abre o porta-mala, os caras tiram... Serve farda, não? Serve tudo. Serve farda. Eu fico pensando assim, até uma coisa interessante, eu estava ouvindo uma conversa... As minhas ainda me servem. É, a gente brinca, e não, olha aqui, ó, e não doa, fica com ela, que pode precisar. A gente está conversando assim, é uma coisa triste, mas a gente vive num Estado, não, num Estado, num país, que muitas crianças não vão à aula porque não têm sapatos. E se a gente for pensar isso no século 21, 2017, que as pessoas têm isso em casa e podem distribuir, eu acho que vale a pena participar. É porque é duro, viu, olha, é duro. Nós estamos brincando, mas é sério isso. Nós estamos falando de pessoas que têm acesso ao SUS até para fazer as suas radioterapias, quimioterapia, e não vão porque não têm dinheiro para passagem. Conseguem entrar no sistema que não é fácil, quando entra não tem dinheiro para passagem. Secretário Hernani Paulo. Tudo bem, bota. Prazer tê-lo aqui. Obrigado. Secretário preferido é brincadeira, não mora no meu coração. Eu sei disso, mas estamos muito bem representados aqui pelo colega Márcio. Pô, bota bem, um metro e... Noventa e oito. Um e noventa e oito? Um e oito. Meu sucesso ao lado do Paulo Sérgio na zaga não era pela habilidade, era pelo tamanho. Eu ficava atrás dele, eu jogava na espera, o líbero atrás da zaga, te lembra disso? Nem, Paulo. A bola passava, o negócio era o adversário. Mas aproveitando aqui... Pelo alto, então, eu não conseguia tirar o de cabeça, tirava o... Sabe que lá no Parque Assis Brasil, Paulo, sistematicamente tem acontecido eventos lá, nos finais de semana principalmente, em parceria com o município do Esteio, e nesses eventos a gente tem feito campanhas de doação de alimentos não perecíveis, e alguns deles também de roupas, agasalhos, para poder estimular as pessoas que possam exercitar essa forma de doar aquilo que não tem utilização, ou que muitas vezes acaba ficando, e se você não provocar, como a campanha aqui se propõe, aquilo acaba ficando e deixando muitas pessoas que têm necessidade sem ter uma condição. E aproveitando a oportunidade também, Paulo, eu queria fazer um registro da nossa Fenaçu Espolete, que aconteceu agora durante o final de semana lá em Esteio, uma programação bem diversificada, é bem verdade que o clima não colaborou, porque teve chuva do início ao final, de quinta até domingo, mas... Olha, eu ia sábado ao almoçar, estava convidado para almoçar lá na Osserg, o sistema Osserg SESCOP, e tinha combinado com um amigo meu, nós tínhamos uma palestra do doutor Gilberto Schwarz, ficou na hora, ganho, viu aquela chuva, não, não vou, não vou, e me desmotivou completamente, e acabei não indo. É, porque choveu o dia todo, todos os dias choveram praticamente intensamente, então nós acabamos, enfim, tendo dificuldade do público estar presente lá, mas de qualquer forma, nós lá tivemos diversas atividades, o almoço dos 90 anos da Farsul, na quarta-feira. Foi espetacular, o senhor estava. Estava lá. E depois inauguramos lá uma nova modalidade na feira, ampliamos o escopo dela, isso foi acertado, sem dúvida as entidades todas apoiaram essa iniciativa, tivemos o pub do queijo lá, que diversas pessoas, quase 500 pessoas passaram por lá, degustando os queijos produzidos aqui no Rio Grande do Sul, vinhos. No sábado fizemos o maior arroz com leite do Brasil. Arroz de leite. Arroz de leite, arroz doce. Já brigamos por causa disso. Arroz doce. Lá em Cachoeira é arroz de leite. Arroz doce. Lá em Carazinho, como é que é? Sabe que... Vai sobre a mesa. Mas o nome, né? Nós estávamos discutindo se é arroz com leite ou arroz de leite. É o arroz com leite lá. Lá com leite? Lá no Rio é arroz doce. Arroz doce. 180 quilos de arroz, 1.260 litros de leite, 505 quilos de leite condensado, e foi distribuído depois aos presentes e às entidades também beneficiadas. Para ter o deleite, olha aqui, o Ricardo, da Zona Norte de Porto Alegre, e não entendo ele como jocoso comigo, não. Olha aqui. O programa seria perfeito sem revés ideológico esquerdistas do apresentador, com todo respeito. Eu não me sinto ofendido, nem me parece jocoso isso. Eu, olha aqui, só vou dizer para o Ricardo que eu, no futebol, nem com a esquerda eu chuto. Eu sou destro, meu amigo. Nem no futebol eu consigo ser canhoto. Então, isso aí não me atinge. Em absoluto, até porque sou militarista. Estou muito magoado com o brigadeiro que se bandeou com o PMDB. O PMDB, o PMDB, tem uma vantagem, viu? Não é um partido ruim. O PMDB é um malhão. O PMDB faz qualquer coisa. É camaleão. Todo mundo pode estar dentro do PMDB. Ele se adapta a qualquer governo. E o PMDB tem dentro dos seus quadros... Pode ter PMDB. Não, não, não. Verdadeiros gênios no PMDB, que fazem inveja a qualquer outro partido. O Renan Calheiro precisa ser um indivíduo mais genial do que ele. Ele é um gênio. Nada o atinge, nada o pega. Quer dizer, ele certamente não vai ter tumor. Porque não tem possibilidade genética de ter algum tumor. Porque não pega. A célula não pega nele. Ele estava nos militares, ele está dentro do Lula, ele está na Venezuela, ele está em tudo que é lugar. Sem problema nenhum. Zero de risco. Agora, nesse eventual impeachment, uma coisa parecida do Temer, ou impedimento pelo TCE, né? Não vai sair, não vai acontecer. Também acho que não. Mas ele já estava querendo alguma coisa. Olha, ele tem que sair, viu? E agora já recuou, porque viu que está difícil e tal, tal, tal. Mas o PMDB tem, inclusive, agora, tem um campeão de 100 metros rasos com mala. Ah, roxa, roxa. Mas que coisa vexaminosa. Não tinha vergonha de ser do PMDB, tendo uma cena como aquela? Paulo, é o que o... Aí olhou para tudo que é lado e... Vazou. E vazou, e aí atirou a mala no... Já estava aberto a porta-mala, o porta-mala do TCE, que sabia que ele ia chegar com a mala. Mas você sabe que eu defendo, eu defendo. O Loures, né? Loures, é o Loures. Eu defendo, porque pelo menos ele saiu com a mala correndo. Ele estava com vergonha do seu ato. Já é um dado de resignação ter vergonha do seu ato. Agora, brabo é abrir o cofre do Banco Central, entrar lá dentro, roubar tudo, destruir o país e ficar por isso mesmo. Mas não vai ficar. Vai. Não vai, não tem como ficar. Vai. Mas... Não, não, esse momento é terrível. É muito ruim para a política, para o PMDB e para todos. E até para quem nos escuta, porque esse papo, que é muito ruim para todo mundo, é a maneira de tu socializar as tuas dificuldades. Mas não é isso. O fato é que, para quem exerce ela, o Hernani, como eu, tu não tem a opção de fazê-la negando o sistema que a gente vive. Isso é como eu querer ser um jogador de futebol promissor, não querendo fazer parte de algum time. O que eu preciso é implantar o meu método de trabalho. Eu não sou obrigado a concordar com todos aqueles que, por acaso, estão na mesma agremiação que eu. E também eu, e também creio até o seguinte, também não preciso discordar dos que não estão, né? A gente tem... Acho que existem hoje valores que nos exigem no exercício da política que é muito superior à sigla partidária. Então, sem me abstrair das deficiências do meu partido e da que a política apresenta, eu me defendo nessas ocasiões respondendo pelos meus atos. porque eu, como disse o doutor Luiz, eu penso o seguinte, Paulo, não é por ser do partido A, B ou do meu que eu vou vir a cúmplice das ações alheias. E nem entender que tem que defender. É, então eu... Não se defende o indefensável. O indefensável. Eu, quem deve, paga. Sim. De nenhum partido. E eu estou no quinto mandato. Digo ao meu eleitor, né? Eu digo assim, ó, pelos meus atos eu vou responder. Por esses, pode me responsabilizar. Aliás, olha aqui, ó, o Hernani Paulo. Paulo Sérgio, traga mais vezes o nosso secretário Biolk para o programa que este futuramente será o nosso governador. Abraços, Quito de carazinho. Ah, meu amigo, Quito Petri. Reage, Santo Augusto. Olha aqui, ó. Reage. Eu combinei com o Pio. Reage. Eu combinei com o Quito. Reage, Santo Augusto. O nosso candidato. Reage, Santo Augusto. Anto a terra lá, o Hernani Paulo. Não vai deixar por isso mesmo. Ô, Paulo, meu. Vamos combinar com o Quito. Vamos reagir aí para defender. Grande músico, Quito. Mas sabe que hoje o Celso Bernardi tem sempre dito uma coisa que ela é muito verdadeira. Hoje os partidos, eles se igualaram pelos seus defeitos e não pelas suas virtudes. Que é o que praticamente vem acontecendo hoje, né? Toda essa situação envolvendo pessoas de praticamente todas as siglas partidárias, né? E que isso acaba denegrindo a política como um todo, né? E a política é necessária. É. Nós não iremos resolver se não for através da ação política, né? A grande política, a política séria, a política responsável, certo? E existem pessoas que sabem e podem fazer isso, certo? E são essas pessoas que devem ser incentivadas, que devem ser apoiadas para que realmente possamos, no futuro, dizer que demos a volta, certo? Que realmente criamos um novo Brasil, não, mas um novo meio político para se tratar do Brasil. E nós estamos ouvindo o Brigadeiro. E eu até digo mais, sabe? Porque o tempo inteiro o Castelo Branco pensou política, o nosso Mendes, o Gás, o Figueiredo, todos pensaram política. E o nosso presidente aqui de Itacoari, o presidente da República, depois do Castelo, que morreu. Costa e Silva. Costa e Silva. Costa e Silva, né? Os militares todos pensaram política assim. Não, não, não. A exceção do primeiro, todos os outros gaúchos, detalhe. É verdade. E, Paulo, tem uma coisa, tem um fenômeno aí, não sei se o Hernani vai concordar. Nós temos uma trajetória ainda recente no meio, né? Mas essa situação partidária, ela também está mudando a forma de quem exerce a política observar. Uma vez, ela era muito clara, o meu partido contra o A, B e C. Hoje, eu percebo que existe identidade acima da sigla. Eu não estou aqui para ser candidato a puxar saco do Hernani, mas eu vou dar o nosso exemplo. Nós temos uma convivência já de muitos anos. O Hernani, nós temos até, historicamente, o PMDB e o PP, diferenças partidárias aí, disputas bem marcadas. Mas é alguém que tu estabelece uma identidade pela maneira que se conduz dentro da sociedade. Quem diria, né, que você estaria um aliado? É verdade. Dentro do governo federal, no estadual. Então, isso também está trazendo uma mudança no comportamento do político. Eu não sei se vai me ajudar ou piora. Eu estou só fazendo aqui, não há nenhuma defesa. É um diagnóstico. Eu acho que piora. Porque perde a identidade partidária. O que está acontecendo hoje, pelo menos nesses últimos anos no país, é que o PMDB e o PP, eles fizeram várias divisões internas de atitudes. Ou foram levados a isso. E as pessoas dentro do PMDB e do PT que foram identificadas como condutas inadequadas perante os nossos padrões morais, o próprio partido dá uma maneira de rejeitá-lo. Isso não acontece no PT. O PT, eles fazem uma união, uma união de, assim, há uma identificação que tem que investigar o João da Silva, para não citar nomes. E o investigador passa a ser criminoso porque tem a ousadia de investigar o indivíduo que pertence àquela casta moral que é o PT. Mas o que é isso? Eu estou fora. Eu gostaria de puxar a brasa para o meu assado. Pela primeira vez eu estou no programa, Paulo, e eu queria puxar a brasa porque eu estou ouvindo a conversa e entrando no jogo. Vamos conhecer o meu assado, então. Exato. Eu sou professor. Eu não sei. Eu sou professor de cultura judaica. Quer dizer, trabalho com ideologia do judaísmo, de como isso pode ser na vida de todo dia que a gente está trabalhando. E eu fico pensando o seguinte, que talvez um dos problemas, e por que que deu certo essa campanha? Essa campanha é que deu certo. Ela não é gerida por uma instituição. Ela foi lançada dentro de um meio, que é a comunidade judaica de Porto Alegre. Ela poderia ser dentro de qualquer meio. E qual a ideia dela? A ideia é assim, ó. Cada um é responsável. Cada um é cidadão. Mas, quando nós entramos na conversa de que, ah, vamos falar sobre a ideologia de ser cidadão, nós esquecemos uma outra coisa, que é a prática de ser cidadão. E talvez com a prática, nós aprendemos a fazer uma política nova. É necessária uma mudança da percepção do cidadão dentro dessa sociedade. O cidadão comum, ele é dono do Brasil. Ele é dono do público. Ele pode fazer uma política nova dentro dos partidos que já existem. Talvez a crise que nós estamos vivendo, política, cause isso. O que nós fazemos, e que deu certo, e que é verdade, que é assim, ao mesmo tempo que a gente escuta na rádio, na TV, sobre roubos astronômicos, que poderiam mudar a vida do brasileiro, mudar real para a saúde, para a educação. Isso que a gente está propondo no domingo é algo pequeno, mas é um passo, porque a pessoa que faz isso, que o médico, o professor, o jovem, está aprendendo a ser cidadão num Brasil novo. Olha o que diz a Maria Otília aqui. Um grande abraço à bancada, muita visão e sensibilidade do senhor que está aí, falando em nome da comunidade judaica. Desapegar é a palavra de ordem. Também na Santa Casa tem mães que vêm do Nordeste e trazem os filhos para tratamento de câncer e que precisam de agasalho. São ações positivas que merecem aplausos. Maria Otília Azevedo. Vamos agora ao nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, que está combatendo o exercício ilegal da profissão. Se você conhece alguém que não é médico veterinário, dando consultas, fazendo cirurgias ou receitando medicamentos, denuncie. Só um profissional formado e habilitado pode atender seus animais com segurança e cuidado. O resto é charlatanismo que agride o bem-estar dos animais e a saúde pública. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. E vamos agora à mensagem do nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA-RS. CREA-RS. Em Foco. Todos os profissionais da área tecnológica exercem suas funções amparadas pelas leis federais 4.950, de 66 e 5.194, também de 66, que garante seis salários mínimos para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais e nove salários mínimos para uma jornada de 40 horas por semana. O CREA do Rio Grande do Sul é um órgão de defesa dos profissionais e da sociedade, atuando para o cumprimento das leis, notificando empresas e órgãos que não estejam de acordo com ela. Portanto, para garantir o direito ao salário mínimo profissional seja assegurado, é importante que você esteja em situação regular do nosso Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Valorização e defesa da área tecnológica. Legenda Adriana Zanotto Unicred, mais valor para você. Voltando à questão aí do carvão, nós falamos aqui que é uma riqueza do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Os catarinenses já estão vindo aqui para buscar o carvão para a metalurgia que nós temos aqui. Então, existe aí uma riqueza que tem que ser explorada, que é combatida por leis esdrúxulas que vêm do nosso Congresso Nacional, sendo também um deputado federal. A mesma coisa com a fumicultura. O mundo quer fumar. E agora nós andamos na Europa, se fuma em todo mundo. Se fuma em todo mundo, as pessoas querem fumar e daí? Por que nós não podemos produzir? 90% da nossa produção de tabaco do Rio Grande do Sul é exportada. 90%. É exportada. E quase 50% do cigarro consumido aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil é contrabandeado. Então, na verdade, é a produção... E por que essa perseguição? Produção não tem nada a ver com consumo. Uma coisa é quem produz. E aí eu acho estranho o seguinte, está que se combata o fumo, está lá. Mas é coerência que não combate o álcool. Onde é que está a coerência? Está aqui o médico, o que mata mais? É o álcool ou o fumo? O álcool mata muito, mas não é mais. Muito mais. E o álcool mata outra coisa. O álcool mata os outros. O fumante, ele passa a ter problemas individuais. Mas tem um fumante parceiro. Não, 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 isso é conversa. Ah, não, não, isso é conversa. Isso é conversa, mas eu não aguento essa conversa. O fumante passivo hoje é um pouco... As pessoas amanhã são outras, outras... Mas isso é fumante passivo, nós não podemos mandar para a rua, Paulo. Mas eu concordo. Porque o ônibus diesel, quando acelera, contamina com o CO2 muito mais. Tudo bem, mas eu acho que quem tem que combater tanto o fumo quanto o álcool tem que esclarecer porque ele prejudica. Mas uma coisa é que não se deve criminalizar quem produz. Isso não tem nada a ver. Não, não, não. Mas só que o Paulo Sérgio, a pergunta é a seguinte. O álcool, o álcool, ele mata os outros na estrada. E mata quem? Mata o indivíduo que tem 40 anos, que é o pico do alcoolismo. O pico do alcoolismo é os 40 anos. Esse indivíduo está no auge da sua produção, da sua carreira, né? E ele produz acidentes e acidentes e acidentes e outras pessoas vão morrendo. Eu não estou justificando o fumo. Eu estou comparando com o álcool. O álcool dá distúrbio de conduta. O álcool destrói famílias. E o álcool não é combatido. E a iniciação para outras drogas. Sim, sim, sim. Então, vai num restaurante, num restaurante, sai várias pessoas, bebem, bebem dentro do restaurante. Se alguém fumar dentro do restaurante, é execrado, é capaz de ir preso. Mas eu acho que nesse aspecto, eu acho que isso evoluiu. Porque antigamente se fumava em ambientes fechados, que também não era adequado. Eu acho que nesse aspecto, eu não discordo. Eu posso lhe fazer uma pergunta, o senhor como secretário? O senhor seria contra um restaurante que diz assim, aqui pode-se fumar. Os não fumantes também são bem-vindos. Como eu vi em Portugal, eu vi na Espanha. É verdade. Quer dizer, o senhor entra se o senhor quiser. É a opção de entrar. Se o senhor não quiser, o senhor não entra. Pode ser da opção. Mas tem uma diferença, por exemplo, aí, quem fuma, por exemplo, dentro de um... Se você, num ambiente, é permitido fumar fechado, é diferente da bebida. Por exemplo, se tu está bebendo num ambiente fechado, tu está bebendo... Aí tem uma diferença. Por exemplo, o fumo, fumar num ambiente fechado, ele contamina todo o ambiente. Beber num ambiente fechado é uma ação individual de quem está ingerindo o álcool. Pode correr risco, né? Não, não, tudo bem. Mas num ambiente fechado tem essa diferença. Mas nós temos que ter cuidado, que o Enone falou na largada. Tem uma demanda. Eu não bebo e não fumo. Mas eu sou a favor, se existe essa demanda, de que o produtor, e ainda mais organizado, controlado, o Estado do Rio Grande do Sul tem a condição de produzir e oferecer. A produção do fumo nossa, 90% exportada. O problema do cigarro no Rio Grande do Sul, metade é contrabandeado. Não é o contrabando formiga que bota na mala, é uma operação econômica que faz isso, atrás dele, com outras consequências. E o papel da exportação do fumo pro Rio Grande do Sul, justo, é o segundo produto na pauta de exportação. Ele abre muita relação com alguns países, porque tu não tem local que tu exporte apenas um produto. Quando tu exporta um, ele é uma âncora, ele é um indutor de relacionamento para os demais. Então, tá falando alguém aqui, eu sou quase alérgico a cigarro. Mas, que tem que olhar a coisa pelo viés que, sinceramente, nos interessa. Porque se nós não atendemos essa demanda, eu concordo com o doutor Luiz disse, eu não que deixo a liberdade para cada um, mas por opção e talvez até... Mas pronto, se alguém quiser, também terminou o assunto. Mas aí tem outra questão, tendo demanda, se a gente não atender ela de maneira organizada, alguém vai atender. Não, e se, por exemplo, você não plantasse um pé de tabaco aqui no Rio Grande do Sul, ninguém fumasse, mas essa relação não existe. Não existe. Então, nesse aspecto, e isso é importante, Paulo Sérgio, tem uma região, nós temos um alto potencial e uma alta produção aqui de tabaco no Rio Grande do Sul, na região de Rio Pardo e em vários outros, Canguçu é um grande produtor, né? E isso acontece de forma organizada. É uma renda, muitas famílias, a média da produção de fumo gira em torno de 5 hectares, é o pequeno produtor, que acaba tendo uma renda para a sobrevivência da sua família lá no interior. Então, nós temos... E não teria outra alternativa, né? Isso é fundamental. Sim, de renda em pequena quantidade de área, como... Claro, de vida da secretária de soja, ele está morto. Exatamente. Ele está miro, ele está morto. Então... E com fumo, não. Mas é importante, se diga, deixe muito claro ao telespectador que uma coisa é o plantio, outra coisa é o consumo, não tem nada a ver. E vou puxar a brasa agora. Eu acho que as campanhas de... E é o princípio das libertações, eu sou um liberal, não é? Sou um liberal. Mas a pessoa quer fumar, qual é o problema dele fumar? Pois é, mas... Se ela está orientada, que os males que causam a sua saúde, opção, não é? Mas é o que eu estou... Mas é o que eu estou falando. Por que não pode ser permitido fumar? Não, mas aí tem uma questão dentro do ambiente fechado, Paulo Sérgio. Aí é uma outra questão. Ninguém é proibido de fumar, vai e fuma, mas dentro do ambiente fechado é diferente. Quantas mortes o senhor conhece, violentas, que aconteceram a partir do álcool? Quantas? Não, mas aí é outra coisa. Não, não é outra coisa, não é a mesma coisa. Ele bebeu no ambiente fechado. Aí ele foi no ambiente fechado da casa dele e deu na mulher dele. Aí eu discordo. Eu acho que fumar em ambiente fechado é muito mais prejudicial do que... Não, eu concordo contigo. Mas o bebê é bonito e fuma e feio, é isso? Não, não é. Não se trata disso. Estou falando no ambiente fechado. No ambiente fechado. É diferente. Nós estamos falando em produzir fumo. Tem que produzir o mundo com fumo. Mas eu, tanto é, tanto é, tanto é, tanto é, Paulo Sérgio, que pela primeira vez, nós já acertamos com a fubra e com o cim de tabaco, pela primeira vez nós faremos a abertura oficial da colheia do tabaco esse ano, vai ser no município de Venancio Aites, no mês de final de outubro, início de novembro. Paulo Sérgio, deixa o homem mais charmoso da mesa falar, o doutor Luiz Pereira Lima. Um beijo nele, Denise Farias. Um grande abraço ao médico Luiz Pereira Lima. Sou fã dele, Flávia Lopes. Uns coquitos, outros fãs. Barbaridade. Eu não faço regime, sou morro. Não faço regime, sou morro, vê que a coisa não é tão bem assim. Ela ouviu o Paulo Sérgio antes do programa dizer que tem gente que se emagrece e perde o charme. É, exatamente isso aí. Ela estava ouvindo. Paulo, eu quero puxar a brasa para o Estado também, em relação ao fumo. Então, o seguinte, tudo isso que foi falado sobre o fumo, acho que tem procedência. E sobre o carvão, o mundo usa o carvão para a produção energética. Nós chegamos ao cúmulo de exportar um pouco do nosso, ou o Brasil importar, inclusive, em alguns momentos. E mencionei aqui na abertura do programa. Hoje, a utilização do carvão como matriz não é mais o carvão lá de 1789. Mudou. Os tempos são outros. A tecnologia é outra. A tecnologia é outra. Eu conheço hoje. Ela tem sustentação. Ela é o produtor de carvão do mundo, de derivados do carvão, especialmente a energia dos Estados Unidos. Qual é o problema? É o país mais desenvolvido do mundo. Ninguém está aqui defendendo a utilização discriminada sem ter os cuidados ambientais que a gente precisa ter. Claro. O que é o traje? Claro. Mas nós estamos em 2017 e hoje é possível ter uma utilização racional, sustentável, econômica, ambiental e socialmente. Então, é isso que, essa potencialidade, o Rio Grande do Sul não pode abrir mão, porque isto é uma vocação, uma opção importantíssima para o futuro do Estado. Eu não vou proibir nessa linha de raciocínio do Hernani fazer churrasco em casa com carvão. Como não é? Não. Eu sou defensor de quem planta. É só colocar uma gotinha nessa história do carvão, Paulo. Eu quero mais fumantes. Para melhorar a economia do Rio Grande do Sul, é verdade. Não, não. Olha só. Eu sou pelas liberdades. Fuma quem quer. O que eu tenho visto muito, secretário, é o seguinte. É uma discussão do carvão utilizando-se o pensamento do século XIX. Pelo amor de Deus, nós estamos falando...